Acho que o mundo é muito assim, primeiro julgam, depois vem a desculpa, depois analisam de uma forma diferente, mas isso é uma coisa que incomoda, acho que não só a mim, acho que é todo ser humano, então quando você mencionou o Instituto, que eu estou deixando um legado, então quando eu vou no Instituto, vem uma criança com um sorrisão desse tamanho, dar um abraço e agradecer por ter aberto o Instituto, qualquer crítica, qualquer coisa que falem de você não vale a pena, e sim aquele momento da criança te dando um sorriso.